Opa e aí rapaziada, tudo de boa com vocês? Seguinte, no vídeo de hoje eu chamei o SESH1 pra gente tá gravando aqui um horse. Pra quem não sabe o que que é um horse, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como que funciona. É basicamente um X1 Freestyle, no qual caso eu mande alguma play e eu acerte, o meu adversário vai ter que repetir essa mesma play. Lembrando que antes de eu fazer a play, eu tenho que falar o que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu falo que vou fazer um reset, eu vou lá e acerto. Então o meu oponente, ele tem que ir lá e fazer o reset e acertar também. Caso ele erre, ele vai tá ganhando uma letra. E o primeiro que completar a palavra horse, vai tá perdendo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, o vídeo tá bem da hora. Deixa um like aí, deixa uma sugestão de vídeo também. Eu nunca postei aqui no canal algo relacionado a Freestyle, então se vocês curtirem eu posso tá trazendo mais. E bom, no mais é isso, fique com o vídeo. O que que vai ser? Vai ser um V1 normal? Pô, eu tava pensando em a gente fazer um horse, mano. Horse ou um V1 normal? O que que você acha? O que que você manda aí, pô? Não sei. Ah, bora um horse então, mano. Ó, pra quem não sabe como é que é um horse, sei, mano. O session eu vou fazer uma play, e aí, por exemplo, se ele acertar um reset, eu tenho que ir lá e fazer um reset e acertar. Se eu errar, já era, tá ligado? Aí eu tomo uma letra. É bem simples, mano. Tá bem que você me chamou, né? Eu vou pegar leve, obviamente. Pô, lança aquele fair plays, né, maninhos? Tá ligado? Qual que é o new aí que a gente tem que começar? Não, manda aí, mano. Manda o teu coração mandar, tá ligado, maninho? Quer começar? Pode começar aí, mano. Tem que falar, né, a play que vai fazer antes, né? Agora que eu lembrei. Reset much double tap. Reset much double tap. É, que, mano, essas play, tá ligado, dá pra... Ó, ó, o golzinho, ó, o golzinho. É, cê viu? Jump square isso aí, sim. Mó da hora, pô. Caralho. Achei bonito esse gol aí, mano. Eu achei que... Eu vi na loja e falei, hum, não sei, mas em jogo é mó da hora. Reset much double tap. Não, nunca vi session errar isso aí, mano. Cê é louco? Ó, tu botou essa pressão aí, né? Ó, louco, vai fazer ainda. Ai, claro. Não, ziquei muito, mano. Ziquei muito, tá ligado? Não, agora sai de all. Porra, mas aí, calmou, maninho, calmou. Não, não, não. Reset much, agora tu vai ser cobrado, amigo. O cara vai de triple pra sai... Ah, sai de all, tu sabe que é meu ponto fraco, né, maninho? Como assim, pô, tá? Eu sai, velho. Hitou? Mas, não. Não, não, não. Cara, eu vou mandar o triple reset lá de novo. Falhou, deu meus cliques. Agora vai sair. Não, tem o tempo, tem o tempo. Cê que manda. Eu quero ver esse triple. Aí eu tomei no cu. Ó, só. Pô, maninho, aí cê quer me comer, né, velho? Ó. Ah, para de graça, pô. Tô é o bom, pô. Cê vai conseguir. Pô, esse much aí foi só pra ficar nojento, né, o bagulho? É, finalizar bonito, né? Não pode pegar bounce, né, os bagulho que não... É, não, é. Depende se você fez, pegou bounce, você fala, valeu. Aí, o meu pode pegar, hein. Aí, ó. Tá em casa, pô. Aí, até com o muchzinho, pô. Até com o muchzinho, tá ligado? Bem na humildas, bem na humildas. Cara, tu tá com... Tu tá com o que much aí no... No Bakes, pô, tu? Eu tô com o alpha. Por quê? Não, teu much tá lindo aqui pra mim, não é? Toma, travinha, much double tap. Eita, travinha de frente. Não, não, não. É, travinha esse aqui, né, não é? É, só que é de frente. Toma, mano. Ai, meu Deus. Toma. Bagua. Baguzada. Ai, não dá, mano. Pode tirar a much. Pô, é muito triste, mano, pegar uns much com o octane assim, velho. Porque tem que pegar muito embaixo da bola, mano. Cara, eu vou tentar double much, velho. Eu não sei por quê, deu vontade, eu vou tentar. Manda, manda. Não dá bolsa de mim. Ok. Finaliza. Ó, caralho. Pô, juro que eu achei que eu ia errar isso aí, mano. Nunca tentei esse bagulho ali. É, tio, eu tive um brise no final. É. Ah, tu deu a giradinha lá, hein, só? Porra, se fosse caído esse much, eu ia ficar triste, mano. Double much. Eu tô pegando uns muchzinhos bom, coca pra ele. É inacreditável com esse carro, velho. É muito ruim pegar much com esse carro, velho. Puxar a bola na posição certa depois do reset. Ah, mano, isso aí demora mesmo, velho. Ai, fala que tá caído aqui, velho. Mano, mandar um MLG. Mano, MLG é um bagulho que eu não sei fazer, mano. Nem eu sei, pô. Mas eu vou mandar aqui. É um esquisito. Tomei, boy. É isso. Nossa, quase. Aqui, ó, né? O salário. Nossa. Porra, maninha. Esse aqui é botar muito em mim, mano. Ah, eu ia pegar no chão. Tira, 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 tira. Ah, valeu, pô. Um balcinho, filho. Cê é louco. Não, não, não. Parou, parou. Ah, para, CXão. Valeu, maninha. Não, valeu, 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 valeu. Tá bom, então. Eu considero. Foi bonito. Foi de longe. É porque eu vou acertar, tá ligado, maninha? E esse toque pra frente aí. Senti, hein. Oh. Sini, much, double tap. É só uma play que é difícil errar também, tá? Caralho, chamou? Ah, não. Teve balsa, teve balsa. Não valeu. Foi feio também. Não, não, não. Tu falou que o meu saio já valeu, você valeu também, véi. Vai te despedir. Tá, tá, tá. Olha isso. Muito duro, filho. Não, tá, tá. Sai de ladinho, pô. Cuidado, né? Nossa, vai daí. É, ceiling, much, double tap. Nossa, não sei se eu vou daqui, não. Não, valeu, 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 valeu. Esquipou, 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 esquipou. Foi um dois tortaço. Vou tentar mandar um backflip aqui. Reset, no caso. Backflip reset. Ah, tá. Mewry, né, no caso. Reset. Ah, Mewry. Ai, wei. Reset, much, backboard. Aham. Nossa, quase, velho. Obsiling. Reset, much, double tap. Oh, bonitinho, bonitinho. É, peraí, peraí. É ceiling, reset, much, double tap. Ah, tá. Ceiling install. Tá, lá. Nossa, eu achei que não ia entrar isso aí, mano. Ceiling install, né? Tá. Ceiling install. Ah, nossa, que paulada. Isso, foi muito forte, velho. Eu quero ver tu fazer no McTooth. Vamos lançar um McTooth aqui. Uau. Deixa eu ver se eu lê. Eu lembro, mano. Eu vi teu vídeo lá. Teve vídeo tu fez na ensina do McTooth, eu vi lá, mas eu não... Sei lá, porque tô desculpido pra fazer aquele flip. Eu consigo acertar, às vezes. Caralho. Nossa, peraí. Lança aí um... Billy Jean, sidewall. Pô, calma, mano, hein? Que expliquei infinita. Pancake. Pô, mano, eu acerto os panqueques, às vezes, hein? Mas é bem difícil. É um bagulho que não quebra. Cara, eu vou fazer o panqueque, hein? Tá, porra. Não. Não vem reset, velho. Voou da bola, filho. Olha isso. Ó. Pau. Aí eu dei install pra ficar, só que... Não vem reset, ó. Pra vir é o Mush Double Tap. Não, esse aí, filho, quem acertar, tá ligado? É quem acertar? Quem acertar, acertou, tá ligado? Aí o outro, filho, vixi, vai ter que ir. E vai pra corner aí, maninho. Aí tu tá em casa, boy. Porra. Fudeu. Bom, tem que acertar, né? Caralho, eu achei que ia pra corner, mano. Ali o Mush. Não, eu tive que entrar embaixo dela, velho, pra poder mandar. Cara, eu trabalho sob pressão, tá ligado? Eita. Cara, se auto-zicou, mano. Quadra reset, mano. Quadinho. Quadzinho, quadzinho. Quadzinho. Como ele não quer nada, né? Dois. Três. Flipou? Pode. Foi quatro, feio? Eu não sei, mano. Me perdi na sua conversa. Foi. Foi. Caralho. Dois. Foi. Ah, foi quatro, foi quatro. Nice. Aquele negócio lá, sem pressão, né? Não, você é louco. Porra, seste e um erra quadra reset? Ah, todo dia. Ziquei muito. Eu tô muito zicado. Tô muito zicando. Eu tô zicando pra caralho, mano. É o último, né? Tá na última letra. É. Tá na última letra, eu vou mandar só bangers. Vou mandar só brabo, então. Ó. Oogo pra double reset. Tá. Pô, foda que eu não sei mandar oogo. Isso que me quebra, mano. Tá porra. Tá porra. Ah, foi mais que dois, mas só dois, sério. O maluco mandou uns 50 reset. Olha isso. Não, ia ser cinco aí, mano. Cara, oogo double reset. Eu juro que eu não sei mandar isso, mano. É com a bola parada? Pode ser também, aí, ó. Tu kica, pum, sobe. Aí, pega dois. Um. Vai, sabe, zão? Ai, não dá, mano. É difícil. Ó, triple reset, must double tap. Porra, mas aí é foda. A bola te jogou no chão, hein? Porra, bola pesada, mano. Ó, reset pro corner, keep no corner. Aí, corner read. É o quê? Não entendi nada, mas fazia que eu... Nossa senhora. Eu entendi depois o que tu fez, mano. Cara, se liga. MacTooth reset isso aqui, assim, vai ser um pouco diferente, assim, MacTooth. Deixa eu ver se eu vou conseguir me mandar. Tá porra. Ah, valeu, valeu, valeu. Não valeu, não. Acho que não. É, 7 e 1. Olha essa porra que cê fez, maninho. Eu não entendi nada, mano. Nem eu sei como é que eu fiz isso. Não, valeu, pô. Valeu. Tem que pegar o MacTooth normal ou rapidão? Pode ser um X ali. Pode ser normal. Já vou adiantar aqui, tá ligado? Ah, parou, pô. Pô, mano, MacTooth é foda, maninho. Olha isso, não vai. Muito a bala. Pancake. Pancake? Pode coxinha aqui. É, coxinha aqui, ó. Nossa, é de costa? Aham. Vixe, boy. Vixe, boy. Vixe, boy. Não, pera aí. Tu saiu de costa, mano? Sim, sim. Eu fiz de costa pra parede. Não fiz não, não, vem. De costa é... Aí tu me fudeu, maninho. Pode ir normal, pode ir normal. Ah, eu vou chorar, mano. Pô, wall drag pancake, mano. Como é que faz isso, velho? Wall drag, não sei onde vai que pode. Nossa, olha o teto, velho. Tira, tira, tira. Tem mais uma, né? Aham, aham, vai lá. Então, agora vai. Aixi. Ai, valeu. Valeu, não sei, mano. Sei que sabe. Não, não, não. Sei que é o dono do vídeo. Que que é isso aí? Que que é isso aí? Cara, eu acho que não valeu. Não, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu. Ah, caramba. Ah, teve bounce feião, filho. Ah, mas os dois também teve bounce. Ah, sei que sabe, tá ligado, mano. Vai, vai, valeu. Vai que eu vou tragar daqui agora. Eu vou tragar daqui agora porque, tá ligado, os malas estão chamando. Não. Ó, ceiling, reset, sidewall. Ceiling, reset, sidewall. Aí tu quer me fuder, mano. Ceiling, reset. Nossa. Nossa, ainda bem que você errou isso aí, mano. Cara, sidewall, mano. Mandar um reset no meio, pô. Caralho, moleque. Virei lenda. Virei lenda e não tô sabendo. Porra, moleque. Que isso. Porra, no bounce ainda. Foi o sidewall mais bonito que eu já mandei, tá? Sem meme. Vai pro TikTok, tá ligado, né, mano? Tá me clipando de novo, cara. Cara, eu tenho duas chances, né? Ah, e se ele acertar, eu vou ficar triste. Pô, acho ele acertado o sidewall, assim, na pressão ainda, precisando acertar. É muito difícil. Porra. Pô, maninho, acho que se ele ia ter, tá ligado, panquequizão lá, mano. Relaxa, a gente é humilde, a gente é humilde. Não, não. Tô ligado. Não, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai. O timinho, o timinho, tá bom. Três, três. Três. É que sidewall, né, mano? Porra, bonito. Não. Ah, desceu, né? Não, valeu, saiu. Até eu me surpreendi com esse sidewall que eu dei, mano. Sem meme. Não, vai lá. Tem que mandar agora, ô Seth. Aí, ó. Aí, porra. Então, valeu, mano. Que isso, tamo junto aí. Obrigado por participar do meu vídeo aí, tá ligado, mano? É nóis, é nóis. Depois eu quero lá o... Qual é o nome? Os malotes lá, 10%, tá ligado? Tamo junto aí, brigadão, mano. Beijão aí, velho. É nóis.